Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento. 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Música Vem até a Secretaria de Educação hoje e vou conversar com a Débora Toledo que a semana que vem vai começar o acampamento literário e cultural aqui na cidade. E a Débora também vai fazer um convite para você. Débora, como é que vai ser a semana que vem, os dias, como é que vai ser essa semana literária? Bom, a semana que vem a partir da terça-feira, dia 6, nós começamos o segundo acampamento literário, né? Vai ser na praça e vão acontecer várias contações de história. Vão ser ali na... esse ano a gente mudou, nós teremos o palco central atrás do turismo, a exposição do pequeno artista e nós teremos uma carreta do Sesc também que vem com alguns brinquedos, alguma parte lúdica que vai ficar à disposição das crianças. Eu gostaria de convidar a comunidade porque ele não é um evento direcionado somente às escolas, mas para as famílias, para a comunidade em geral e principalmente, claro, para as escolas que vêm para participar das atividades. Nós teremos também alguns... o resultado de algumas oficinas sendo expostas na praça, né? Oficina de Lambi-Lambi, nós teremos o Hip Hop, tudo isso vai estar dentro dessa programação durante a semana. E nós teremos também o lançamento do documentário que foi feito pelos alunos, né? A respeito do nosso artista plástico local aqui, o Silvio Rebelo, vai estar uma exposição também junto com esse lançamento que vai ficar na praça até dia 21 de dezembro, aberto ao público, aberto à visitação. Então já fica o nosso convite aqui para que a comunidade compareça e visite, tenha oportunidade de ver algumas obras, algumas que vão estar expostas ali no turismo. A semana que vem, então, vai ser a semana toda. Começa na terça-feira e vai até sexta-feira de... Até sábado. Até sábado, isso, até sábado. Durante toda a semana vai ter vários horários ali, né? E várias... a exposição também, né? Isso é uma coisa importante que a gente fez. Esse ano nós vamos trabalhar com agendamentos, porque o ano passado deu muito tumulto. A gente... nós temos que pegar as coisas que não deram certo e refazer, pensar em uma proposta nova. Então a gente vai trabalhar com o agendamento das escolas, porque eles vinham e não... Muitos perdiam, assim, o objetivo que era. Então nós vamos ter tendas menores espalhadas dentro da praça com contadores que atendem um grupo mais restrito e eles têm um melhor aproveitamento. Também irão nas e-mails, né? As e-mails também receberão contadores de histórias dentro. Nós teremos na quinta-feira, a semana passada ocorreu na Escola Marta, a Semana Científica. E sempre tem a Feira de Ciências. Neste ano saíram três trabalhos, não foram premiados ainda, os três melhores trabalhos virão para a praça e eles serão avaliados, também terão julgamento popular. Então a comunidade, na quinta que passar pela praça ou que vá, que possa parar, avaliar os trabalhos. Nós teremos as urnas para depois a gente selecionar os melhores trabalhos. E também na sexta-feira o show de talentos que é na Escola Marta, ele vai acontecer na praça à noite, na sexta-feira. Eu vou conversar aqui também com a Patrícia. Patrícia, como é que então vai ser essas tendas, basicamente ali? Bom dia. São cinco tendas espalhadas em torno da praça, na praça propriamente dita, dentro da praça. Quatro tendas têm nomes de professores da cidade, né? Uma é a tenda professora Cândida Rebelo, professor Alvinho, professor Manuel Assis e professor Cair Boeira. E nós fizemos um trabalho, uma parceria com o magistério da Escola Patrício, que eles estão fazendo a biografia desses professores, né? Para que quando as crianças cheguem nessas tendas, antes de acontecer a contação de história, eles falem para as crianças o porquê que a tenda tem aquele nome, quem foi aquela pessoa, qual a importância desses professores na educação do nosso município. E, como a Débora falou também, vai ser uma semana bem intensa, sim. Então, nós temos a questão das oficinas, que foram ministradas durante o ano todo, na nossa rede de ensino pública, né? Onde os alunos vão estar fazendo a mostra daquilo que eles fizeram nas oficinas, né? Então, a gente tem sarau de poesias, nós temos o movimento hip-hop, né? Com rap. Então, a gente vai ter, durante a semana, além disso, das contações de histórias, também a exposição dos trabalhos dos alunos que foram feitos nas oficinas. Também vai vir junto, as escolas vão ter tendas menores, né? Com exposição de trabalhos dos alunos feitos dentro da escola durante todo o ano letivo. Assim como aconteceu o ano passado também, que eles fizeram uma exposição de trabalhos. Na quarta-feira, às oito horas, na praça, no palco central, que o palco central se chama Silvio Rebelo, né? Linkando já também com o projeto que vem sendo feito, com o documentário que vai ser feito também, mostrado na terça-feira de noite. Nós vamos ter o professor José Pacheco, né? Ele é de Portugal, ele é o educador da Escola da Ponte, da famosa Escola da Ponte. Muitas pessoas já devem ter escutado falar. E fica aqui o nosso convite para que a comunidade, em geral, possa vir na quarta-feira, a partir das oito horas da noite, ouvir o professor José Pacheco, né? A sua fala sobre educação. Eu acho muito interessante que os pais também, principalmente os pais, estejam junto nesse dia para ouvir o professor José Pacheco. No sábado, a gente tem o encerramento à tarde com um teatro de rua. E a apresentação da nossa banda municipal. Então fica o nosso convite à comunidade, que, como a Patrícia disse, é aberto ao público, é só chegar e assistir. Ninguém perde a contação. E também o documentário dos alunos é uma parte muito interessante que eles fizeram. Foi um trabalho belíssimo, inclusive com a parceria de vocês, né? Que já fica o nosso agradecimento. Muito, muito bonito. E tem trabalhos também do Silvio Rebelo, que estarão expostos para a exposição, que foi uma parceria com o Felipe, lá do Pontal Hotel, que vai emprestar as obras para ficarem expostas durante esse período. Então acho que vale a pena, né? E cultura e educação é uma coisa que pode transformar a nossa sociedade, né? Que sabe.